O Brasil tem 11 mil quilômetros de fronteiras com 10 países da América do Sul e aqui dá pra ver bem claro, como eu comentei com vocês, nós fazemos, temos grandes fronteiras com a Bolívia, olha o tamanho da nossa fronteira, com o Peru e com a Colômbia, que é o arco produtor de cocaína. Isso facilita ou faz que o Brasil seja naturalmente uma rota de transição. Da onde que a droga que sai do Brasil, da onde que a cocaína que sai vai? Ela vai pra África, Europa e Ásia principalmente. São esses os três destinos finais. Agora, o Brasil é um país de trânsito, mas não é só um país de trânsito. Nós também somos um grande consumidor, na verdade nós somos o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. De acordo com os últimos dados aí, são 5 milhões de usuários de cocaína e crack no Brasil. Então, você está do lado do país produtor, é a maior rota de trânsito e tem o segundo maior consumo do mundo. Certamente o Brasil vai estar envolvido nisso e aí todas as organizações criminosas, todos os outros problemas que nós temos ligado com isso, vão ser muito fortes, muito problemáticos para o nosso país. Uma das explicações óbvias de por que o consumo aqui no Brasil é tão alto tem a ver com o preço. E o preço tem a ver com a geografia, com a geopolítica, com a proximidade do produtor. E ninguém está mais perto dos três produtores do que o Brasil. E só para vocês terem uma ideia de noção de preço. Uma grama da cocaína base nos países produtores, esses três aqui, está por volta de um dólar. No Brasil, que tem fronteira com todos eles, chega a cinco dólares. Se a gente comparar nos Estados Unidos, esse valor sobe de 30 a 50 dólares. E na Europa, de 58 dólares a 180 dólares. Obviamente que se a droga é tão barata, ou mais barata, mais acessível por uma questão de transporte, facilidade de transporte, quantas fronteiras, quantos lugares ela tem que atravessar, que tipo de fronteira. Isso vai facilitar que pessoas de mais baixo poder aquisitivo, com mais baixa renda no Brasil, possam consumir a droga, que é diferente da realidade em outros lugares do mundo, onde o preço da cocaína é muito mais alto, então o custo, enfim, o acesso vai ser mais difícil. Esse é um problema de oferta. Quando a gente fala de preço, o preço é uma questão de oferta e ele influencia o consumo, enfim, e o problema da cocaína pelo mundo. Além da facilidade da questão do preço, nós temos uma grande população, ou seja, sempre uma parcela menor da população pode ter uma suscetibilidade ou ter uma dependência com a droga, no caso da cocaína. Se nós temos uma população muito grande, o tamanho ou a quantidade de pessoas que podem vir ou consomem a droga vai ser maior. Nós também temos um problema de segurança pública. Não é só porque existe a proximidade com os países produtores que o Brasil tem um problema de segurança pública, mas toda a questão da fraqueza, da semifalência do nosso Estado, a dificuldade de você respeitar a lei, impunidade, todos os problemas que a gente já conhece sobre o Brasil, eles vão ser intensificados numa realidade como essa, de ser vizinho de países produtores de cocaína. Então, milícias, organizações criminosas... Você gostou desse conteúdo? Então vem debater com o professor Rocha.